O primeiro problema, a primeira missão é amor, nossa, amor é um problema? E dos grandes? Por quê? A gente deixou de entender amor no sentido filosófico, aonde está o amor? A Ana Paula ama o marido André, o amor de vocês, aonde está? Fisicamente falando, não existe, você tem gestos de amor, você tem palavras de carinho, palavras de afeto, situações nas quais você demonstra o seu amor, mas o amor como coisa não existe, você não vai no supermercado da avenida e compra um saco de amor, certo? Esta é a noção filosófica do amor, hoje em dia, ninguém mais lembra disso, hoje em dia, a gente acha que amor é estar apaixonado por alguém, Muita gente acha que amor é dar uma prova de amor, se você me ama, prova de que você me ama, se não vou largar de você, vou ficar foda, a gente esqueceu do sentido filosófico e foi pelo sentido pele, tá? Do corpo com o corpo. O amor, o amor, ele é ver amor, o amor como coisa não existe, existe amando, eu posso amar coisas diferentes, eu amo, por exemplo, mudar de bicicleta, só um exemplo, eu ando, mas é por obrigação, por amor. Alguém pode amar uma pessoa, a mulher ama o seu marido, eu posso amar a Deus, deveria, mas também o amor é vivido de formas diferentes, eu posso amar o professor Paulo Vedante, que escreveu este livro, que escreveu este livro, de forma intelectual, amo ver os livros do padre Paulo Vedante, amo escutar as homilias do padre Paulo, intelectual, eu posso amar de forma espiritual, amo Santa Teresinha, pela vida, pela vida, pelo exemplo que deu, por como viveu a Santidade, posso amar de forma erótica, amo, vejo uma menina, amo de forma erótica, quero ter relação com ela, por como viveu a Santíssima, amo de forma erótica, amo de forma erótica, amo de forma sexual, quando por exemplo, o homem e a mulher se unem intimamente, Sempre é amor Porém por coisas diferentes E de maneiras diferentes A combinação Das coisas que eu posso amar E do modo como eu posso amar Cria uma multidão De possibilidades Que variam de acordo com o tempo local A cultura e a religião No Brasil Tranquilamente Eu posso, como eu disse agora Dizer que eu amo uma pessoa De forma intelectual Em outros países isso não é possível No Brasil Uma mulher pode Tranquilamente dar um beijo no seu marido No meio da praça, na rua, no supermercado Na Arábia Saudita não pode No Brasil Eu posso, por exemplo, dizer que eu amo A Deus e demonstrar esse amor que eu tenho Fazendo uma processão Fazendo um terço e ainda quero estudar o norte No Irábia eu não posso Cada forma de amar E cada coisa que eu amo Varia de acordo com o tempo Local, a cultura e a religião O que é amor? Uma definição do que é amor O que a gente quer definir É uma ligação existente Entre eu Que amo E um tu Que é amar Essa ligação se torna visível Em a atitude Sentimentos de afeto Que merece cuidado E a ligação Não é Simples A atração sexual É também Mas não só Porque envolve o eu E exige dele Uma atitude Pensem em Jesus Pai Eu te amo Acima de todas as coisas E o que é a tua vontade Eu vou colocar em prática Jesus Seu mano Deus também Mas Estava como homem Amando o seu pai E querendo fazer A sua vontade Ou seja Este amor Que Jesus tem Envolve Envolveu Todo o seu ser De modo que Ele teve que tomar Uma atitude Entregar-se na cruz Quando a gente ama A gente tem O nosso ser todo O nosso corpo Quer ir no outro exemplo? Ai Estou gostando da menina Nossa Se ela passa perto Ui Já arrepia Aqui atrás Assim Já começa a suar Já fica o coração Palpitando Todo o meu ser Está envolvido Naquele sentimento E me move A fazer alguma coisa A dizer A dar uma flor Ou sei lá Se dá uma rica Sei lá Fazendo o que Que me move Com a pessoa Mas enfim Porém O amor hoje Como já dizia antes É entendido Apenas Destas três coisas Amor romântico Você vê Um casalzinho Com adolescentes Na escola Que estão ali Se beijando E tal E coisa Ai como se ama O amor Pode ser individualista Pessoa que vem Desartista Tem muito isso Parece na televisão No jornal Fala assim Ai eu me amo E eu me completo E eu me basto Para mim mesmo Na China Faz um tempo A mulher casou Com ela mesma Porque ela se ama E para ela Basta ela Amor individualista E amor cêntico Alguém que diz Não amor Amor não existe Existe sexo Existe paixão Mas amor Amor como o de Jesus Não existe mais Cada um de nós Pode ter Um desses tipos Desses três tipos De pensamentos Ou melhor Esses pensados Desta maneira Como amor Atitude Compreendimento Com o nosso Qual é o fundamento Bíblico Do amor Vamos falar Sobre amor Da catequese Onde é que Eu vou buscar Deus escolheu Abraão E sua descendência De modo Graduito Não olhou O número Nem a beleza Nem a capacidade De luta Nem menos A disposição Em mudar De vida Ele Deus Uma vez que escolheu Não voltou Atrás E seu amor É para sempre Diz o Salmo Santo E 36 Em Jesus Cristo Este amor Gratuito É plenamente Manifestado A resposta Do povo eleito O povo de Israel Deveria ser De correspondência Ou seja Escolher a Deus Como único Senhor Sem pedir na vitócrina E tentar negociar Com Ele Fazendo de tudo Para abandonar Toda forma de egoísmo Aconteceu isso Com o povo De Israel Não Vocês conhecem a Bíblia Melhor do que eu Vocês sabem Que o povo de Israel Quando Jesus Apareceu Bataram Jesus Cristo Não aceitaram Este amor Gratuito Que Deus Estava manifestando Através Do seu Filho Jesus Cristo Amor Que salva Amor Que dá A vida O fundamento Do amor Humano É porém Este amor Gratuito Não olha O número De beleza De capacidade De lutar Nem menos De disposição De mudar De vida Quando você Olhou para ela Pela primeira vez O que é que te atraiu O que é que te chamou Atenção nela Os olhos A beleza física Dona Pátria Quando você olhou Com o Renato Pela primeira vez Renato Né O que é que Chamou a atenção Nele Da senhora Ai Que era tão lindo Pátria Beleza Rísica Quem mais é casada Érica 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 Quando você olhou O Everton O Elton Pela primeira vez O que é que O cabelo Beleza física Quase sempre O amor entre um homem E uma mulher Nasce da atração física Da beleza física Depois é que passa O passo seguinte E você começa A amar As atitudes Da pessoa O comportamento Ético dela As coisas Que ela faz E aí Mas isso é depois Primeiro Veio o amor físico Não tem jeito Porque a gente ama Com os nossos sentidos A gente ama Com os olhos Com o toque Com o escudo Com o ouvido Com a boca Com a fala Né O movimento Da palavra É assim que a gente ama Deus Como é que nos amou Dando a vida Por nós Jesus Deus Quando nos escolheu Não olhou Nem o número Nem a beleza Quer dizer Não olhou A nossa conta do banco Não olhou Se a gente era Bonito ou peito Não olhou Se a gente era Porta ou prato Não olhou Se a gente tinha Muitos ou poucos Medeiros Este é o amor Ideal O nosso amor Humano Verecer um espelho Desse amor Por isso que ele é Imperfeito Ele é fraco Ele às vezes Sucumbe ao erotismo Ele sucumbe Às vezes Às tentações Que tem por aí Porque o nosso amor É humano Mas o ideal De amor Nós não podemos Perder O que o cristão Então deve fazer A pessoa Deve orientar A sua vontade Para um fim Escolhido Desta maneira Escolhe Abandonar Um amor Por si Vivido Nos prazeres Do mundo E da carne Para o amor A Deus Vivido Na caridade Que é a doação Vejam bem Que eu não coloquei aqui Amor de Deus Nem amor por Deus É um amor A Deus Eu amo a Deus Eu não consigo Amar como Ele Me amou A música do Padre Zezinho Bonita Mas na prática Não acontece Amar como Jesus amou Quem de nós É capaz de amar Como Jesus amou Ninguém Nem a Santa Teresinha Nem o São Luiz De não ser de quem Mas eu coloco Esta meta Na minha vida Este fim Escolhido Eu quero Que o amor Que eu sinto Pelo meu marido Pelo meu esposo Pelo meus filhos Eu quero Que o meu amor Pelo sacerdócio Pelo da igreja Pelo da pregação Da palavra Se acelere em cada dez Mais ao amor de Cristo Ou ao amor de Deus Que me escolheu Gratuitamente Então Tendo esta meta Lembre-se Quando eu falei De seguimento Identifico a meta Identifico o caminho Abandono os outros caminhos E passo a andar Apenas naquela direção Como é que eu vou explicar Isto cientificamente falando Ou seja Para outras pessoas O amor por si Me amo É a raiz E o alimento Do egoísmo E o egoísmo É a causa De todos os males Isso Qualquer pessoa Concorda Não precisa ser cristão Nem católico Nem evangélico Nem judeu Nem protestante Qualquer pessoa Sabe Que ser egoísta Causa destruição Causa desanomia Causa até mesmo a morte Além disso O amor por si Não constrói Uma sociedade harmônica Porque visa A competição A ganância A supremacia Da própria opinião E termina Por destruir A sociedade E o próprio ser humano Quem é egoísta Quem é egoísta Só a si mesmo E o único referencial De amor que tem É si mesmo Termina por criar Revisão Por querer competir Com o outro Por querer ser o melhor De empresa Por querer ser o melhor De inveja Por querer ser aquele Que mais tem Fãs na vida social O amor de Deus Do contrário Expresso na convivência Praterno E na ajuda Mútua Permite que cada ser humano Atinga o máximo Do seu desenvolvimento E constrói Uma sociedade justa Quantas pesquisas científicas Já saíam Afirmando que Pessoas que Entendiessem Na igreja Ativas Em uma pastoral Tem muito mais Demoram quanto mais Para desenvolver Ao salário Em um parque São demências simil Porque estão Experimentando Desvivendo Na prática A fraternidade A convivência Com a perna A sociedade justa Estão desenvolvendo-se Ao máximo É assim que a gente Quer falar de amor Para os nossos jovens Se você Quer amar Ame como Deus ama Porque se você ama Como você Você quer E como ela quer O fruto Certo É O ismo Destruição É mais Outro tema Sexualidade Esse Não precisa nem Falar Que está Causando Tantos impactos Tantas coisas Todo mundo sabe Todo corpo E vai demorar Mais uma Dezão Pode ser Horagem Dez horas Todo corpo Humano É marcado Pela sua Sexualidade Cada célula Do corpo Possui Dentro de si Uma cadeia De DNA E esta E esta Se manifesta De duas Bandeiras XX Ou XY Quando Quando Um óvulo Feminino Que é sempre X Se encontra Se encontra Sexo masculino Quem é que determina o meu nome Eu Papa Francisco Jesus Cristo Também Mas Jesus Cristo Homem Não Não A natureza Diz assim E quem fez a natureza Para nós que somos cristãos Deus Nisso daí Você pode ser o Albert Einstein Pode ser o Elon Musk Isso daqui Ninguém Não Existe A ciência Até hoje Não Nem vai encontrar Uma maneira De modificar isso Se um óvulo X Encontra Com o espermatozoide X Feminina Se um óvulo X Encontra Com o espermatozoide Y Menino Não tem como mudar O embrião feminino Vai se desenvolvendo De modo que As genitais Serão femininas As glândulas Serão femininas Os hormônios O tamanho das pernas E do braço Serão femininos O crescimento dos pelos Será feminino O mesmo acontece Se o embrião Fora masculina Ou seja Todas as células Do corpo Se desenvolverão Sendo Mas Além porém Deste fator Que é biológico A biologia Funciona assim Existe também O fator psicológico E cultural Fator psicológico O estrogênio Que é o hormônio feminino E a testosterona Que é o hormônio masculino Quando são absorvidos Pelo hipotálamo Hipotálamo É uma glândula Que todos nós temos Dentro do cérebro Quando termina A coluna A junção Entre a coluna E o cérebro É o hipotálamo O hipotálamo É que controla Todas as nossas emoções E mais A quantidade Do hormônio Em cada parte Do nosso corpo Quem tem tumor No hipotálamo Vira gigante Porque o hipotálamo Deixa De controlar Os hormônios Do crescimento Por exemplo Ou ficar Anosimundo Estes hormônios Regularão Outros fatores Do corpo Como por exemplo O tom da voz A espessura Dos pelos do rosto O modo de caminhar E se sentar O interesse De outra pessoa O modo de sentir E as emoções Por exemplo O que distingue O pelo que eu Tenho na cara Do pelo que vocês Que são mulheres Têm na cara É o hormônio Se vocês começarem A tomar testosterona O que acontece? O pelo da cara Encroça O jeito De mulheres Se sentarem É diferente Do jeito Dos homens Se sentarem Porque os homens Têm as genitais Entre as pernas A mulher não tem Quem distingue Isso É o hipotálamo É o hormônio Que faz isso O interesse Pela outra pessoa Quem promove É o hipotálamo O hormônio Que nós temos em nós O que acontece Por exemplo Quando A moça Se torna Paz Vamos dizer assim Simplisticamente E começa a tomar Testosterona Ela que já tem O interesse Por outra mulher Tomando o hormônio Que é masculino Começa a se interessar Mais ainda Por pessoa Do mesmo sexo Que ela E o seu lugar Além desse Fator psicológico Ou seja Desta glândula Tem também O fator cultural Em todas as primeiras Sociedades humanas Desde o homem Da caverna Desde o homem Da pedra Em todas as situações Culturais Do homem Em qualquer lugar Do mundo A natureza Tem sempre Um caráter Feminino Seja o homem Na pedra Seja o espanhol O hebreu O judeu O brasileiro Quando se fala De natureza Se pensa No feminino Porque assim Porque assim como A mulher Diz que são mulheres O feminino Do feminino Do lado dela Existe o fator masculino Que é responsável Pela fecundação Da terra Quando a gente fala De campo De plantar As sementes Em primeiro lugar Em primeiro lugar Vem na cabeça De vocês Uma mulher Ou um homem Um homem E não só aqui Em qualquer lugar Do mundo O camponês O agricultor É figura masculina Não por preconceito Ah, nada disso Fator cultural Porque Implicitamente Falando O homem Abre o buraquinho Na terra E joga a semente O homem Para engravidar A mulher Vocês sabem Bem como funciona Existe porém Uma diferença No papel exercido Pela mulher E pelo homem Que varia De cultura Para cultura De época Para época Medidade E paridade A ideia De que a mulher Gera vida E de que o homem Planta a vida Está em todas As culturas Mas o papel Que a mulher Desempenha É diferente Em cada lugar Mesma coisa Do homem Tem culturas africanas Que hoje Quem sai para trabalhar Não é o homem É a mulher O homem é responsável Por cuidar da casa Cuidar dos filhos E a mulher Que sai para trabalhar E para eles É a cultura Estas três coisas O fator biológico As células Do nosso corpo O fator psicológico E o fator cultural Moldam A nossa Sexualidade Além disso Veja como A nossa sexualidade É uma coisa Complexa Além disso Quatro dimensões Podem influenciar A nossa sexualidade A alta Ou seja Do fio de cabelo Da minha cabeça Até a solta Do meu pé Passando pelos meus pensamentos Pelos meus orgulhos Pelas minhas vontades Pelo meu modo De ver a vida Por tudo Que eu sou Pelos meus órgãos Pelos meus ossos Tudo é marcado Pela minha masculinidade Ou pela sua feminilidade Tudo Eu me dei A nossa sensualidade Tem um cumprimento Desde o primeiro instante Que o espermatozoide Do meu pai Fecundou o óvulo Da minha mãe Até a demoposição Da minha última célula De carne Onde o osso Depois que eu morrer Em todas as minhas células O meu DNA Vai aparecer Marcado Com Um XY Ah, mas eu não quero Eu quero Eu sou homem Eu quero ser mulher Eu sou mulher Eu quero ser homem As suas células Vão estar marcadas Para sempre Dizendo que você É homem Ou é mulher Não existe Outra combinação São as únicas Duas combinações E elas determinam Todas as nossas células Se passam mil anos Eles enterram No espeleto Eles vão saber Se é um homem Ou se é uma mulher Não vão saber a idade Nem a onda de Deus Nem se é alto Abaixo Ou de poder Mas vão saber Se é homem Ou se é mulher Largura A pessoa Cada um de nós A nossa sexualidade É muito mais Do que os limites Físicos Do meu corpo Uma mulher Por exemplo Vocês mulheres Quando chegam No serviço Podem ocupar Todas as atenções Por seu caráter Expansivo E sua vertigo Ou seja É menor do que ele E por último A profundidade Cada gesto Que eu faço Cada beijo Que eu dou Cada toque Cada carinho São marcados Pela minha sexualidade O adulto O adulto Sendo marcada O princípio Do primeiro momento Dialogou com Adão Quando ele Quando ele passa E convida O ciclo Quando pergunta O cego O que quer Que ele faça Quando senta Se ameaça Com os discípulos E dizem Cigo O caminho De entrega Total De si Se Deus Nos ama Desta maneira Eu Quando vou amar Quando vou Expressar A minha sexualidade Tenho que expressar Com diálogo E com escolha Por que Que o estupro É uma coisa Ilícita E que deve ser evitada Porque a outra parte Não escolhe Eu Ter internação Com a pessoa Porque ela Não dialogou Com aquele homem Se existe diálogo Se existe escolha A sexualidade humana Tem grandes chances De ser certa De ser acertada Qual é a prática Do cristão Olhando Para o modo De agir De Deus O meu agir No mundo O cristão Então se pauta No diálogo Na escolha Uma crencinha De seis anos É capaz De escolher Ter ou não Relação comigo Claro que não Por isso Que a prática Sexual Entre um adulto E uma criança É pedroferia É crime Ilícito Se falta diálogo Se falta a possibilidade De escolher É sempre O fundamento Científico É tudo aquilo Que eu falei No início Ah padre Mas eu me sinto Menina Menina Corta um pedaço Do seu dedo E vamos examinar Aqui no laboratório É líquido As suas telas Estão dizendo Que você é Um menino E todo E todo O seu ser O seu hipotálamo As suas condições Sucesso Seu jeito De andar Se vestir E etc Falou que você É um menino Esta é a expressão Científica Você parte Do dado biológico Você fala Do dado psicológico Você fala Do dado cultural Para explicar Que quem nasce menino Morve menino Quem nasce menino Morve menino Nossa A parte Falando assim É fácil Eu sei Na prática É muito mais Do que isso Mas a base Da qual a gente Pode partir É esta Agora aqui Homossexualidade Outro termo Bastante complicado Que nós entendemos Como o termo É um termo Muito recente Nasceu em 1869 E designa Uma pessoa Que sente Atração sexual Por uma pessoa Do mesmo sexo Lembrem-se bem Que eu assumi Aqui Atração sexual Estamos no nível Da atração sexual Isso pode acontecer Durante um período Da vida Ou por toda ela Em média Os adultos Homossexuais Homens São 2 a 3% De todos os homens E as mulheres 1,5 a 2% De toda a população Feminina Ou seja São números Bastante Pequenos Já começa Daí Quando a gente Ouve falar Disso Daquilo Quem de fato É homossexual Nosso menino Feminino O que provoca Nas pessoas Esse comportamento Eterossexual Homossexual Ainda não foi explicado Pela ciência A ciência Não é capaz De dizer Por que Você se apaixonou Por ela E por que Um homem Se apaixonou Por outro Óbvio E um Criança Se apaixonou Por outro Vejam bem Que Aristóteles Lá Antes de Cristo 380 322 Antes de Cristo Afirma que Às vezes A homossexualidade Pode surgir Na vida De uma pessoa Por hábito Ou com o efeito De violência Sexual Sofrida Na infância Vem na televisão A homossexualidade É uma coisa Boa Permitida E etc O jovem É a cabecinha Não foi formada E quem é o pai A mãe Não instruiu bem Não indicou bem Os caminhos Para que ele Comece a ter mais Atenção na escola Comece a ter mais Atenção no pai Da mãe É que ele faz Opta Por esse tipo De comportamento Pode ser assim Estou dizendo Que é assim Pode ser também Por violência Por exemplo O menininho Foi abusado Por seu pai Na infância Dentro dele Fica aquela marca Quando ele cresce Ele sente A reprovação Pelo ato Que o pai dele fez Como atração Por outro homem É uma ação psicológica Antes Porém De qualquer Combinação É preciso Sempre lembrar-se Que se está Falando Da atração Sexual E não E não da pessoa Não dos seus valores Não dos seus Virtudes Não De sua capacidade Intelectual Estou falando Da opção Sexual Não da pessoa Não de quem Ela é Não do bem Que ela faz Não da inteligência Que ela tem Não se ela vem Ou não vem Da igreja Certo Fundamento Bíblico No mundo Grego A homossexualidade Masculina Era tolerada E até mesmo Incentivada Como modo De afirmação Da própria Benignidade Aquela feminina Porém Era sempre Condenada No mundo judaico Que é o nosso mundo O mundo onde nasceu A Bíblia O mundo onde nasceu A nossa fé Qualquer comportamento De tipo homossexual É severamente Condenado E considerado Uma Abominação Livro do Levítico Capítulo 18 Versículo 22 De fato Se atribuía A este comportamento A mesma gravidade Da idolatria E da contaminação Com o prato Das famas São Paulo Segue esta mesma Línea de pensamento E afirma Que homens Que se deitam Com outros homens Não são dignos De andar Com o reino do Céu 1 Coríntios 6,9 E que as práticas Homossexuais São fruto De não reconhecer A luz de Deus Criador E não seguir A lei natural Quem que a Bíblia Fala sobre Homossexualidade Está aqui Prática do cristão É que o cristão Que sente-se Homossexual Ou que tem Esse tipo De atração Devem fazer Desde Agostinho A igreja Sempre se opôs As Leiam Práticas Sexuais Homossexuais Porque não correspondem A lei natural Que estabelece Que a relação Íntima sexual Devem ter Um caráter De completude E de geração Vocês que são casados Sabem Que o corpo Da mulher Encaixa No corpo Do homem Fisicamente falando Na prática No sexual Isto não acontece Seja mulher Com mulher Homem Com homem Além disso É fundamental Ter a clareza Que o desejo E a dignidade sexual De uma pessoa Não estão ligados A sua dignidade Pessoal E nem sempre Surge de uma Escolha Deliberada Neste caso Do abuso Que eu acabei de falar Quando a pessoa É abusada Na infância Depois da luta Apresenta Um comportamento Assim Às vezes Ela não escolheu Foi o psicológico Dela A consciência Dela Que trabalha A situação Daquela maneira A pessoa Que passa Por essa situação É chamada A abraçar A castidade Como forma De vida E de seguimento De Cristo Tem remédio Para tomar? Não Tem Padre Para curar? Não Pode conversar Pode falar Sobre a vida Você pode falar Sobre a vida Mas A eficácia É Castidade Explicação Científica Não existe Nem por parte Da filosofia Nem da ciência Nem da religião Uma explicação Que eficaz Que afirma Que a pessoa Nasce Ou escolhe Ser homossexual Ou heterossexual Nem a ciência Nem a filosofia Nem a religião São capazes De dizer Sobre isso Hoje em dia Vamos ser capazes Hoje em dia Não podemos Pelo contrário Existe Em todas Estas áreas Ou seja A filosofia A ciência A religião Afirmações Suficientes Sobre A dignidade O respeito E a importância De cada Pelo humano As duas coisas Não são necessariamente Sintificadas Mas estão Em líquidas Diferentes Ou seja Que eu tenho Que respeitar Que eu tenho Que reconhecer A dignidade Da pessoa Tenho que reconhecer Que é um ser humano Ninguém vai colocar Bíblia sobre isso O que não quer dizer Que a sua prática Seja por mim Aceita A igreja é Claro Não aceita Respeito Me coloco A disposição Valorizo Toda e qualquer Pessoa Mesmo Não concordando Com as suas Opções de vida Ou com o modo Como vive A sua sexualidade Último Fertilização In vitro Talvez um tema Que hoje em dia Já não seja Mais tanto discutido Porque acabou Se tornando Normal Muitos casais Católicos Hoje em dia Fazem práticas Desta maneira E não sabem Que é errado Ou que não é Como nós vamos O que é O mandato divino Do marido Veja bem Deus mandou O marido E mandou O homem solteiro O marido Unir-se a sua esposa E como fruto Desta união De arquivos É entendido Hoje Como um Direito Do casal Ou até mesmo Do indivíduo Opõe-se assim Dois temas Dom E direito Ter um filho É um dom De Deus Ou é um direito Que eu tenho Que exercer E lutar Para conquistar O dom Lembra presente Gratuidade Não obrigatoriedade Quando eu faço Aniversário Convido meus parentes Amigos Para a festa Eles podem ou não Me dar um presente Um dom Mas e mesmo assim Eu os amo E conservo A amizade Com eles Independente Se trouxeram Ou trouxeram O presente O dever O direito Aliás Desculpem Tem uma ligação Profunda Com a dignidade Do ser humano Tenho direito A uma boa alimentação A uma boa educação A saúde A segurança E etc E faço de tudo Para que esse meu direito Seja atingido Seja restritado E ainda Eu posso abrir mão De algum direito Por exemplo De votar Todos nós temos o direito De votar Mas pode chegar Nas eleições Eu digo Não vou votar Fago a multa Eu justifico Abrir mão Do meu direito Direito A gente luta Para o Estado Para o Adquirido Mas pode abrir mão Do direito Quando se pensa Que ter filhos Está no campo Do direito Eu tenho o direito A ter um filho Se fará de tudo Para não ser filhos Não se pensa nos meios Não se meta Na proporção dos vestes Não se preocupa com nada A não ser com um objetivo Ter um filho O contrário Também acontece Pensando que seja o direito Alguns escolhem Abrir mão Do filho Desligando Separando O uso Da sexualidade Da abertura Ao dom De uma nova vida Camisinha Dio Pílula Do seguinte Eu tenho sexo Mas eu não quero Ter filhos Porque eu entendo Que ter filhos É um direito E eu não quero Agora ter esse direito Procriação assistida Ou inseminação artificial Com diversos problemas De caráter Biológico Físico De estrado Pessoa infértil O homem é impotente O homem não é casado A mulher não é casada O homem e a mulher Não são capazes De engravidar Inúmeros motivos Podem acontecer Procura-se então Um médico Que havendo O sêmen do marido O introduz diretamente Na vagina De sua esposa Forçando Que aqueles Espermatozoides Encontrem o óvulo E o fecundem Por exemplo O homem é impotente Fazem extração Do sêmen do marido Com uma pimenta Com uma agulha E inserem diretamente Dentro do útero Da mulher De modo que o espermatozoide Encontra o óvulo Pode-se ainda Retirar o óvulo Do óvulo da esposa E em um laboratório Forçar A sua fecundação Com os espermatozoides Do esposo Detalhe Esta técnica Produz em média Três ou quatro Embriões saudáveis Porém utiliza Apenas um ou dois Destes Os outros São congelados Problema de congelamento De embriões Tira o sêmen do marido Tira o óvulo Da esposa No laboratório Temos o médico Faça o que o espermatozoide Entre no óvulo Produzo Três ou quatro Embriões Congelo dois Na geladeira Dois eu coloco No útero da mulher Outra técnica É aquela de Em caso de Esterelidade do esposo O homem O esposo Não tem espermatozoides Busca-se Em um banco De doação Espermatozoides De outro homem E proporcionar Que fecunda E pódulo da esposa Isso aí O esposo Também tem que ser Muito cobrado Para deixar Fazer alguma coisa dessa Pega o espermatozoide Outro homem Desconhecido Porque os bancos De esperma Não tem Tem por direito O sigilo Pega o dele E recuta Na sua esposa O filho não é seu É aquele cara Desconhecido Em todos estes casos Existe uma Exterioridade Da intimidade Do casal Ou seja Se separa A relação Íntima dos esposos Para a geração De uma nova vida Por isso Estes motivos São todos Ilícitos Ou seja Católico Não pode Praticar Padre eu fiz Tem problema Se compensa E você Tinha família Agora você já sabe Vamos te ensinar Você quer te ensinar Com seus filhos Com seus parentes Fundamento bíblico Estamos acabando Desde o princípio No paraíso Deus quis Que a ordem Natural De geração De novas vidas Estivesse De grata Com a relação Íntima Entre os esposos É claro O mandamento divino Que estabelece Que a propriação Vem depois Da união Deus disse O homem vai unir Se a sua esposa Deixar o seu pai E sua mãe E vai gerar Depois de ter se unido Não podendo assim Ser entendida Desde a casa Do matrimônio Além disso Deus ao longo Da história da salvação Quis identificar A união de Cristo Com a igreja Com o matrimônio Dessa maneira Assim como Cristo Deu a sua vida Pela igreja O esposo E a esposa São chamados A assumir Este caráter Sacrificial Assumindo Por exemplo A infertilidade Ou a impossibilidade De gerar Vinhos Como realidade De vida Prática do cristão O esposo E a esposa Católicos São chamados A colaborarem Com a criação Cada vez Que o amor Entre eles É expresso Em uma relação Íntima Sexual Na qual Não são inseridos Métodos Contrasseptivos Aquele casal Está dizendo sim Ao dom de Deus Que pode Ou não Acontecer Tiveram relação Ela está No período fértil Não em gravidão Como a gravidez É um dom De Deus Mesmo No mesmo Acontecido A minha fé Em Deus Não se abatava E o meu amor Pelo meu esposo Continua o mesmo Porque eu entendo Que o filho É um dom Se este mesmo casal Unido-se intimamente Com a ajuda De um médico Entender Que por questões Biológicas Ou físicas A concepção Não será possível Esse casal É chamado A abrir-se Para outras maneiras De ter um filho Como por exemplo A adoção A igreja é totalmente Favorável A adoção Incentiva A adoção Especialmente A de casais Que como diz Pelo médico Entenderam Que não tem como O marido é infértil A mulher é infértil A adoção Seria o caminho Por última Explicação Especial A manipulação De espermatozoides E órgãos Afim de criar Ecriões Em laboratório Provoca danos Ainda não calculados Aquela nova vida Que é gerada Crescem os números De embriões Que são mantidos Congelados Em laboratórios E isto é Incoerente Com o direito A vida De todo ser humano Pois se trata De vidas humanas Congeladas Hoje em dia No Brasil Não existe Uma contagem De quantos embriões Estão congelados Nas clínicas De fertilização Na Itália Na Europa Isto existe Na Alemanha No ano 2021 A 22 Eram mais De 300 mil Embriões Congelados Uma vez Que o embrião Se desenvolve E a gestação A produção É levada Adiante Doenças genéticas Grátis Podem desenvolver-se Por último Se o caso Fosse de insignação Heteróloga Ou seja Que usa o ser Entre outro homem A criança Nascida Não tem o direito De conhecer O seu pai Biológico Ou seja E a gestação Segunda O seu pai O seu pai Todo é Lá Um De acordo Obrigado.